E aí, pessoal? Beleza? Tio Paçoca falando. Boa noite a todos. Pimbol Corujão, nossa madrugada, nosso compromisso de madrugada. Toda madrugada, de segunda para terça-feira, às duas da manhã, a gente joga o Pimbol. E essa aqui é a última mesa desse cartucho. Essa aqui é a mesa Nightmare. Pesadelo. E vamos lá, meu irmão. É nítido a diferença da qualidade de música dessa mesa. Essa mesa tem uma qualidade de som que supera todas as outras mesas, inclusive a Beatbox, que eu gosto muito. A parte de som dessa mesa aqui é sensacional. Eu vou aumentar para vocês ouvirem. Mas, meu, presta atenção em detalhes. Música de fundo, sound effect, tudo, tá? Deixa eu segurar. Deixa eu aumentar aqui. Música de fundo, sound effect, tudo, tá? Pote, esgrila, mano. Música de fundo, água building. Pote, esgre. Música de fundo, água building. Música Quem está acompanhando o gameplay Corujão de Pinball Sabe que eu já joguei as três primeiras mesas desse jogo Mas quem chegou agora não está sabendo Eu vou falar para vocês Esse jogo é absurdamente difícil Ele não permite colocar bolas a mais E não permite mudar o ângulo da mesa A bola pesa uma tonelada e meia Parece que é uma bola de chumbo Isso aqui é de uma dificuldade ímpar Você vê que eu me ouvi já, mano? Com dois minutos de jogo? Ah não, velho! Eu estou comentando pouco, pessoal Para você escutir o som dessa mesa Essa mesa tem um som que destaca demais, cara O som dessa mesa é um show à parte, cara É muito caprichado, meu velho É claro que assim Se for para a gente pensar na temática de terror Na temática capirotesca Não tem nem comparação Com aquela série Dragon's Fury Dragon's Revenge Jack Crush Não tem nada a ver Isso aqui é Nutella Perto daquilo, entendeu? É fraco Na questão de capirotice Aqui é só matemática de terror Mas não é nada capirotesco, não Diferente dos outros Que são bem góticos mesmo e tal Essa bola aqui pesa Uma tonelada essa bola Quando ela bate no flipper quase que eu sinto aqui, cara Cada batida que ela dá Parece que é um soco que eu tomo Parece que essa jogada aqui Eu durei um pouquinho mais, mas, hein Será que é impressão minha? Que delícia jogar um pinball de madrugada, viu Vou contar uma coisa para vocês Quando eu tiver a minha casa Que eu tiver a Game Home Vocês podem ter certeza Que eu vou me esforçar muito financeiramente falando Vou juntar muito dinheiro Para comprar uma máquina de pinball de verdade E eu quero comprar uma bem bizarrona, tá ligado? Bem dessas assim de capirotesca mesmo, tá ligado? Juntar um troco Me esforçar para não comprar mais barata Porque é vontade que dá de comprar mais barata Para comprar logo, né? Mas eu acho que eu vou focar em comprar uma bem Trash mesmo, tá ligado? Bem pesadona mesmo Para ouvir os barulhos da madrugada Lá da mesa capirotando Nossa, vai ser muito chapado, velho Eu gosto muito de jogar pinball no videogame, pessoal Mas eu nem ouso comparar Que doido Ah, tá tirando Eu nem ouso comparar com a mesa real, viu Nem ouso Uma mesa real, meu É mesa real, cara É A mesa real é uma sensação assim Que é inexplicável, cara Se eu falar só que é prazeroso jogar na mesa Uma mesa de verdade Não é não É mais, cara Tem uma aura na mesa real, cara Tem um peso assim Uma coisa, sabe? Na mesa Como se você sentisse assim Uma alma, sabe? Não é uma coisa eletrônica É mais do que uma coisa eletrônica Entende? Não é um produto eletrônico É muito mais, cara Parece que você sente aquela atmosfera De boteco na madrugada Você olhar pro lado Você vê os caras bebendo Aquele cheiro de cigarro Claro que você não vai sentir isso A não ser que vocês estejam bebendo e fumando Mas aquela atmosfera Parece que fica colada nessas mesas, cara Sensacional, velho Sensacional Isso é muito bom, cara Aí, como eu não tenho condições de ter uma mesa Por menos por agora eu não tenho condições de ter uma mesa A gente joga no videogame e se diverte Tá valendo, né, pessoal? Meirão tá jogando na mesa aqui de videogame Do que tá só com a lembrança na cabeça Pelo menos aqui a gente bate a nostalgia pra trabalhar um pouquinho Entendeu? Mais uma bolinha Ó o Game Over Que tenso Perfeito, velho Perfeito Me lembrou até Castelvânia Se o Game Over me lembrou Castelvânia, cara Vou só mais esse aqui, tá, pessoal? Espero que o jogo me permita Jogar um pouquinho mais Pensou que legal eu vou fazer um gameplay De pinball corujão Com uma câmera apontada pra máquina real, cara Mostrando pra vocês cada detalhe da minha máquina Nova, maravilhosa Aquela atmosfera pesada que ela traz, cara E eu não quero uma, né, ficha limpa não, tá? Máquina de pinball Com saquinho de ficha Limpinha Com parada da Santa Efigênia Saquinho de ficha É novinha, não Sabe o que eu vou fazer? Eu vou nos botecos E eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou sair comprando ficha E não vou jogar o jogo Pra trazer as fichas pra casa Quero ficha velha Ficha real Ficha realmente usada Ficha que cada ficha Tem muito suor Lágrimas Sangue Nostalgia É isso, pessoal É isso Isso é sentir a nostalgia Com gosto Com vontade Jogando essa delícia aqui Só que numa mesa real Com fichas reais Luzes apagadas Só o som da máquina E a iluminação da mesa Que louco, mano Que louco Hoje a gente chega lá, pessoal Hoje a gente chega lá Os sonhos só se realizam Quando eles viram metas E vou ser bem sincero com vocês Os meus sonhos já viraram metas Já tem um bom tempo, tá? Então, já estou trabalhando Pra realizar essas metas Se divide Se divide Você pensa na meta Como diria Dilma Rousseff, né? Dobra a meta Aí quando você Passar a dobrar a meta Você dobra de novo a meta Mas assim, falando sério Vou jogar só mais essa Só pra falar pra vocês, tá? Vou abaixar aqui Pra vocês prestarem atenção Você tem uma meta Tá bom? Vamos dizer Uma meta de comprar Uma mesa de pinball Vou dar um exemplo Vamos dizer Vamos dizer que Uma mesa de pinball bacana Custa Não das melhores, né? Mas uma capirotesca Vamos dizer que Com 12 mil reais Você compra 12 mil reais Você coloca isso Por mês Em um ano Você juntando mil reais Você compra Uma mesa dessa Se você juntar mil reais Todo ano Se você conseguir Juntar mil reais Isso é você Pegar sua meta E fracionar ela Então a sua meta Então a sua meta agora Não é mais Um quase É difícil fazer isso Mas eu consigo, hein? A sua meta agora Não é mais 12 mil Agora a sua meta É mil por mês Mas aí você fraciona mais Você entende que mil por mês É 250 por semana Então se você juntar Então se você juntar 250 por semana Eu sei que não é fácil Mas se você juntar 250 por semana Em um ano Você compra Sua pinball capirotesco Sua máquina E é isso Que faz os sonhos Virarem realidade Você faz o sonho Virar uma meta Essa meta Tem um valor Você divide esse valor Até chegar no valor Que você sabe Que você consegue E aí você foca naquilo Cada mês Que você Cada semana Que você conseguiu Juntar 250 reais É uma semana mais perto Que você está Da sua máquina Mesmo que em uma outra semana Você não consiga Mesmo que você realmente Não consiga mil reais por mês Que você consiga bem menos Mas cada vez que você Colocar um dinheirinho Lá numa poupança Numa aplicação Sei lá Qualquer coisa É um Tipo um tempo a menos Para você chegar na sua máquina E é assim que funciona Viu pessoal Fala assim Mas tio Isso funciona Cara Isso funciona É sério Porque eu digo isso para vocês Se você ficar juntando Sem meta Só colocando dinheiro na conta Só colocando dinheiro na conta Sem meta Você nunca vai ter Uma noção Do que você precisa Ui Peraí Ó Ó Ó Mas quando você sabe O que você precisa Você já chega em cima Do valor E daqui a pouco Quando você menos imagina Pá Realizou Bom Tomina Jabiraka Esse foi O último vídeo Desse jogo Pinball Dreams Já na nossa próxima semana Vai ser um outro cartucho Tá bom Jogamos os quatro cartuchos Desse As quatro mesas Desse cartucho E aí na próxima semana A gente pega outro Tá bom Provavelmente Pinball Fantasias Né Talvez seja ele Bom Pessoal Tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau